Que alegria, Daniel! Eu fico sempre pressionado com essa animação, tipo, oriunda do acaso. Do acaso? Do acaso, tipo, é espontâneo. Espontâneo! Eu nunca vi tanta espontaneidade. O pessoal vê o vídeo e acha que a gente combina alguma coisa, não acredito? A gente nunca combinou nada. Nada, zero. A gente combinou alguma coisa aqui, gente? Olha, só o advogado mente bem mesmo, olha aí. Que você que não sabe se está vendo esse vídeo, hoje está tendo uma reunião do Conselho da OAB. Nos complexos aqui do Curitiba Country Club. Então a gente aqui está tomando muito cuidado com o que fala. A gente cortou bastante notícia aqui, né, Daniel? Inclusive várias piadas também. É, a gente infelizmente... Mas se Deus quiser vai estar tudo certo, né? E aí a gente já tem as nossas primeiras notícias, né, Daniel? Exatamente. É verdade. Então vamos lá. Eu vou trazer aqui a nossa primeira notícia com muita alegria, que é a seguinte. Curiosidades. Modelo refaz o imen para agradar seguidores no OnlyFans. É, uma moça aí que se diz top 1, né, no OnlyFans ali. Ela reconstruiu o imen, né? Os seguidores pagaram a reconstituição do imen dela, né? Fizeram uma vaquinha, né? E eu fiquei pensando, puta, mas são cabaços mesmo, né? E eles vão pagar ela para ela reconstruir o imen e depois vão pagar para ela destruir o imen. Então, assim, é um ciclo sem fim que não faz sentido, né? É tipo você pegar um carro que está com 200 mil quilômetros rodado, estoura o motor, você troca o motor e fala que está novo. Mas lá no painel ainda marca 200 mil, então não é simples assim, né? E aí ela teve um problema, ela falou que sofreu gostosofobia em um mercado em Miami. Então, está aí uma coisa que eu acho que nunca vai me acontecer, sabia? Ah, é? Gostosofobia? Não, ir para Miami. Então, resumindo a notícia, né? Os fãs dela, né, eles se reuniram, juntaram uma grana para reconstruir o imen dela. Eu fico pensando, se a torcida do Paraná Clube se reunisse para fazer uma vaquinha e reconstruir o time do Paraná Clube, eles iam juntar um montante de 37 reais, né? E o Paraná Clube, não sei se vocês sabem, é um time que está tão fodido que os jogos deles vão ser transmitidos pelo OnlyFans agora. Então, está aí a triste notícia com o nosso querido Paraná Clube, Daniel. Vamos agora para a próxima notícia. Olha só, nudez. Vejam só vocês, melhor nudez do que no nosso. Melhor nudez do que no nosso. Não me aguentei, desculpa, não, não, é o quinta série em pera. Vejam essa notícia. O morador descobre o homem seminu sobre o carro durante a madrugada. E ele tirou foto do rapaz, o que vocês podem ver ali, ó, em cima do carro. E eu fiquei pensando, pelo menos não dormiu no volante, né? Isso já é um... é verdade. A polícia declarou que o rapaz realmente era curitibano, com toda certeza, porque é o único tipo de gente que dorme de cueca em meia. Pela cueca podemos perceber que ele levou um chazão, não sei se vocês conseguem perceber. Acho que colocaram ele assim, deram um chazão e pum, está aqui, em cima do carro. E, na verdade, nada passou de uma confusão, creio eu, porque ele estava bebendo e confundiu o aplicativo Iron B com o Uber. Aí, deu nisso daí. E também, vou falar uma coisa para vocês, eu confesso. Eu estava olhando a foto. Pode pôr a foto ali, João Caprano, para mim, por favor? Olha lá, olhando a foto, aquele cu ali... Eu conheço aquele cu ali. Aquele cu ali é teu, Gabriel. Eu o conheço. Não. Não, é teu... Você está completamente equivocado, Daniel. Pode ser um cu muito parecido com o meu. Mas sabe como eu sei que não é eu? Eu não durmo de meia. Ah, mas dorme o cucu para cima. E a nossa notícia subsequente... Subsequente. Mundo animal! Vaca chama a atenção a invadir farmácia na Bahia. Olha só. Você deve estar pensando que essa notícia foi muito vacalhada, mas não. Parece que a vaca aí, ela foi até a farmácia para buscar um tratamento da vaca louca. Aproveitou e já tomou a segunda dose da Corona Vaca, já saiu imunizada. E relatos do farmacêutico, que ela queria apenas um multigripe. Ele falou isso. Na verdade, é só um equívoco, a vaca entrou na farmácia para usar a balança, mas o relógio da balança não mostrava o peso em arrobas, né? E aí uma cliente da farmácia tentou ajudar e falou, moça, o açougue é do outro lado da rua, né? Que é o caminho certo para as vacas, né, Daniel? Exato. E aí eu fico imaginando, se a moda pega entre as vacas, já pensou de ficar entrando no estabelecimento? Você vai na academia e entra uma vaca malhada? Não, daí não dá. A boiada ia ficar louca, Daniel. É verdade. Vamos agora para a nossa próxima notícia. Crimes. Olha, agora é a parte dos crimes. Essa é do plantão 190. Morenas do crime são presas mais uma vez, note que é mais uma vez, furtando 44 salames. Puta merda. Olha, a última vez que eu vi tanta mulher com tanto salame foi anteontem quando eu passei ali na Getúlio Vargas, porque olha, puta merda. E reparem que elas foram presas mais uma vez, ou seja, foram duas vezes já, roubando salame, e da outra vez elas só não foram pegas, por quê? Porque ficaram enchendo linguiça com o policial. Aí não deu certo. E os 44 salames, vejam você, custaram mil reais no mercadinho da esquina. Porra, era só ela ter ido no Facebook e roubado um de milão, já dava certo. E os 44 salames aí que eu estava falando, quando o policial parou elas, perguntou assim, o que vocês têm na bolsa aí? O que é isso? Ela falou, é churiço para comer de serviço. Isso é boa. Isso é pessoal que não entendeu. Eu tenho certeza que o nosso juiz não tem dito. E agora elas são o quê? Vão defumar na cadeia. Com certeza. E agora, a nossa próxima notícia aqui. Bebedeira! O bar Caixaça Econômica faz sucesso, mas o banco notifica. O cara teve a grande ideia de fazer um bar com o logo, o xizinho ali, o Caixaça Bar. Ali não aparece, mas faltou o slogan do bar, que é, vem para a Caixaça você também. Então, aí, a nossa equipe de jornalista foi até o local, para averiguar, confundiu o bar com o banco e tal, tentou fazer um depósito no Caixa automático, mas quando você coloca dinheiro no Caixa automático lá, começou a tocar Boate Azul, Dama de Vermelho, e ninguém entendeu nada. Está ali, realmente muito estranho. E os funcionários do bar Caixaça, eles usam um coletinho escrito, posso ajudar? Que é para ajudar o bêbado, quando ele está caindo no chão, ele ajuda. E aí, a gente também, tentou pegar aqueles cofrinhos, lembra dos poupançudos da Caixa? A gente tentou pegar também, ele deu uma garrafa de corote para a gente, eu não entendi nada. E aí, a gente chega à conclusão que, este lugar é o melhor lugar que existe, para fazer investimentos líquidos. O Caixaça Bar. E aí, ele se lascou, após a notificação da Caixa, ele falou que vai mudar o nome do bar, agora vai se chamar Bardesco. O cara, à frente do seu tempo. Exatamente. Agora o assunto é sério, amamentação. Vejam essa, pais dão vodka a bebê e são presos após vídeo viralizar. Vejam só, isso sim que é deixar a criança mamada. Eu fiquei pensando, credo, mas para acalmar o bebê, eles não querem um malboro vermelho? só pode. E eu fico pensando no marido chegar para a mulher e falar assim, vamos dar 51 para ele? Ela olha para ele e fala, ah, boa ideia. Sempre uma boa ideia. Sempre uma boa ideia. E é melhor dar vodka para a criança do que Kaiser, porque vamos, Kaiser faz mal, vamos combinar, com certeza. Agora imagina, chegar no bar, a mulher fala assim, garçom, duas cervejas, uma para mim e para o meu marido. E para a criança aqui, você pode ver uma caipirinha de frutas. Morango. E sem gelo, né? Ou então pior, né? Por favor, uma dose de uísque aqui para o meu filho, sem gelo, porque ele está gripado. Essa família aí, família da bebedeira, Daniel. E agora a nossa notícia que vem, na sequência dessa, melhor idade. Idoso, o vídeo mostra um idoso de 83 anos, capotando um Audi, voltando da casa da namorada no SIC. Eita. Então, tipo assim, a notícia é muito louca. Eu não sei o que me surpreende mais, o velho ter uma namorada, o velho ter um Audi, ou ter um Audi na SIC. Sabe? É muita coisa para a minha cabeça, né? E esse senhor foi entrevistado, né? Ele falou que não se lembra de nada, porque na hora do acidente ali, o velho estava dormindo. Então, o velho dorme muito cedo, Daniel. E ele estava saindo da SIC, a caminha do centro, né? De repouso. Que é o habitat natural do idoso. E agora ele está, problema, né? Depois que ele capotou o carro, ele está com problema com Audi. São. Está com esse problema. É. Bem. Depois dessa piada, parece que... Parece que acabou de baixar a audiência. A audiência foi embora. Nem vou terminar. Pode continuar. Bom. Vamos agora para a próxima notícia. Tráfico. Segurança. Mulher que seria professora de SEMEI é flagrada vendendo drogas. Olha só, essa notícia me deixou muito chateado, porque eu conheço essa mulher há anos. Muito tempo faz que eu conheço essa mulher e eu não fazia ideia de que ela era professora. Olha só. Não sabia. Pois é. O pessoal sempre surpreendendo as pessoas, né, Daniel? Exato. E a nossa próxima notícia aqui. Mobília. Mulher encomenda mesa de quase 10 mil reais e recebe imóvel com imagem semelhante a pênis. É verdade, cara. Olha a mesa aí que ela recebeu, né? É isso aí que eu chamo de colocar o pau na mesa, né? Mas ela ficou triste. Ela ficou revoltada porque ela pagou 10 pau na mesa e só vem um pau só. Ela falou, cadê os outros nove? Realmente a vida é muito triste dessa senhora. Próxima notícia. Futebol. Vejam só. Países da América lançam candidatura conjunta à Copa do Mundo de 2030. Vejam só. Vou explicar para vocês. Os países são Chile, Uruguai, Paraguai e Argentina. E eu juro para vocês que isso não é piada. É sério. É de verdade. Eles adotaram oficialmente a sigla CHUPAR. É isso mesmo que vocês ouviram. CHUPAR. Essa é a sigla. Parece que agora as Maldívias e o Marrocos também vão concorrer a outra candidatura conjunta, que vai se chamar MAMAR 2030. E já está definido que o Pablo Vittar irá chupar, desculpa, quer dizer, cantar na abertura e que o mascote será a Bruna Surfistinha. Isso já está definido. A FIFA falou que não irá aceitar a candidatura, ela vai deixar para a Copa de 69. E a organização do evento já fechou, inclusive, os direitos de transmissão e todos os jogos serão transmitidos pelos X-Videos com pay-per-view exclusivo no OnlyFans. Então é isso, senhoras e senhores. Agradecemos a presença de todos e termina aqui o nosso Comedy News. Qual as notícias mais bizarras da semana, não é mesmo, Gabriel? Exatamente! E aí